Olá, tudo bem com você? Meu nome é John do ganhaequipe.com e também do Diário do Empreendedor e hoje eu estou aqui para te fazer um convite muito especial. Na quarta-feira, dia 17 de junho às 20h, eu vou liberar uma palestra que eu gravei com três dicas exclusivas para você que deseja fazer a primeira venda na internet ou para você que deseja testar um novo nicho de mercado e não quer perder muito tempo realizando, estruturando todo o negócio. Então são três estratégias exclusivas que eu vou revelar para quem deseja fazer a primeira venda online. E eu falo por experiência própria que depois que você é mordido pelo mosquitinho da primeira venda, seu negócio tende a mudar, seu cérebro começa a funcionar diferente, aquilo que parecia impossível se mostra possível para você e você começa a trabalhar de outra forma. A motivação aumenta e os resultados começam a aparecer. Eu quero te ajudar com isso. Essas três estratégias são utilizadas pelos maiores players do mercado quando eles desejam testar um novo nicho. Então eu vou te entregar isso na quarta-feira, anota aí. quarta-feira, 17 de junho, às 20h. Para você ter acesso a sua palestra basta você clicar aqui no link que está aparecendo aqui embaixo se você estiver no YouTube ou no link que está aqui. Está vendo? Descadastra isso aqui. Pois é, se você está assistindo no Facebook tem um botãozinho cadastra isso aqui. Basta você clicar que você vai ser direcionado para uma página. Lá você só coloca o seu e-mail e aí você vai estar registrado na minha lista e quando chegar a hora e o dia da palestra eu vou te mandar o link onde ela está hospedada. Ok? Então te aguardo no dia 17. Um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.